Olá, você que acompanha o Jornal de Pomerode, neste fim de semana, mais precisamente no domingo, é celebrado o Dia das Mães. E a gente está aqui na Conquest para mostrar para você algumas super dicas para você presentear a sua mãe. E seguindo todas as regras de segurança e recomendações aí da Secretaria de Saúde Municipal e Estadual, a gente vai colocar a sua amostra e entrar na loja. Então vem comigo. Oi, Diego, tudo bem? Olá, Tati. Olá, seguidores do Jornal de Pomerode. Bem-vindos aí à nossa loja, né? Muito obrigada. Dia das Mães chegando. Queremos apresentar aí para vocês uma série de produtos, novidades aí que também chegaram na Conquest. Para você que é pai, presentear a mamãe da casa, para presentear a sua mãe, para as mulheres aí presentearem a sua mãe, né? Então várias opções muito legais aí para contemplar mães de todas as idades, né? Então mostra um pouquinho para a gente. Vou mostrar aqui o perfume Morena Rosa, uma fragrância deliciosa, um baita presente. Temos aqui toda a linha de óculos também da Morena Rosa. Eu coloquei aqui um só para exposição, mas temos também várias opções, né? Tem que vir aqui na loja com o período. Com certeza, tem muita opção. Toda a linha de calçados da Santa Lola, diversas cores, tamanhos, enfim, para mães de todas as idades estarem bem contempladas. Também a linha de bolsas da Santa Lola. Chegaram novidades aí na última semana. Muitas bolsas bonitas aí para você presentear a mamãe. E também a linha de acessórios da Merci Marie e também da Mariana Dias. Também um presente bem eclético aí, uma opção muito legal para deixar sua mãe mais elegante, mais requintada, com muito estilo. E também não esquecendo das carteiras, né? Temos carteiras aí de todos os tamanhos, para diferentes ocasiões aí para melhor atender as mães, né? Então vamos dar uma voltinha na loja para mostrar o que mais a gente encontra aqui? Com certeza. Então vamos para lá. Nessa arara aqui, a gente encontra umas opções de blusas e vestidos, é isso? Isso. A gente tem várias marcas aí de renome na ponques, né? Temos lança perfume, flor de lis, morena rosa. Então um vestuário aí bem eclético também para atender as mães de todas as idades. Temos as numerações aí, por exemplo, do jeans, do 34 até o tamanho 50. Numerações de blusas e vestuário em geral sempre do P ao GG. Então também tamanhos especiais, tamanhos maiores, né? Então, Jonathan, mostra um pouquinho mais para a gente dos acessórios aqui. Né, Diego? A gente tem bastante opção em cintos também, para deixar a mamãe aí com muito estilo. Temos cintos aí da WJ, da morena rosa, da lança perfume também, para completar o look, né? Deixar o look mais elegante. Com certeza. E vamos aproveitar e falar aí de uma promoção que está rolando nas redes sociais da Conquest, né? Conta um pouquinho mais para a gente. Sim, está rolando a promo agora de Dia das Mães. A pessoa que postar uma foto com sua mãe no seu Story e marcar arroba.conquest.moda vai concorrer a uma bolsa da WJ, que o sorteio será nesse dia 10. Então ainda dá tempo de participar, né? Dá tempo de participar. Estamos aí com 500 e poucos participantes. Então quem tem foto da sua mãe em casa, no WhatsApp, no celular, manda para a gente, marca ali no Story e participa, que é uma bolsa muito bonita. Com certeza. Jon, você dá uma filmada aqui embaixo nessas várias opções de sapatos que a gente tem para todos os estilos e gostos, para todas as mamães, né? Com certeza. Tem muita opção bacana. Eu já vou ficar de olho aqui, porque é para poder presentear a minha mamãe. Inclusive, vou já deixar algumas opções para a minha filha poder me presentear também, né? Fica a dica, filha. E aqui, então, uma parte mais de jeans, né? Isso. Temos, que nem eu falei antes, do 34 aos 50, né? Opções mais clássicas, mais espojadas. Então, variedade é o que não falta na Conkers. Você tem muitas opções dos mais diversos estilos. Então vamos mostrar aqui. Sei que você também deixou dois looks aqui preparados para a gente, para poder mostrar duas opções para as mamães aqui de Pomerode região, né? Isso. Temos dois looks aqui montados, o nosso manequim, né? Um aqui com o colar, com acessório, a saia, a bolsa, calçado Santa Lula. Então, Diego, fala um pouquinho para a gente do horário de atendimento, para lembrar o pessoal, para poder fazer a compra aí para a sua mamãe. O horário de atendimento, então, durante a semana é das 10 às 19 horas, sem fechar para o almoço. E nesse sábado, agora, estaremos com o sábado especial de Dia das Mães, que será, então, das 9 às 16 horas, também, sem fechar para o almoço. Então fica aí o convite para você vir aqui na Conkers, fazer a compra para a sua mamãe, para o marido presentear a mamãe da família, para você presentear a sua mãe, para não deixar ela sem presente nessa data mágica e especial. A gente mostrou aí, então, a loja Conkers para você. Fica o nosso convite para você presentear a mulher mais importante da sua vida. A gente mostrou aí, então, a gente mostrou aqui na Conkers.